Tempo Bom de Se Amar Tempo Bom de Se Amar Tempo Bom de Se Amar E vai fazer um tempo bom, um bom tempo O vento sopra para lá O mau tempo que passou Sempre passa, passará Não fica aqui, o nosso amor é movimento A gente se pega no rol lá na cama É gostoso no teu dengo, meu amor Cafuné, cheiro no cangote Coisas leves você fala para mim Coisas leves me oferta, meu amor É gostoso no teu dengo, meu benzinho Cafuné, cheiro no cangote Coisas leves você fala para mim Coisas leves me oferta, meu amor É gostoso no teu dengo, meu benzinho Cafuné, cheiro no cangote E vai fazer um tempo bom, um bom tempo Oh, meu benzinho E vai fazer um tempo bom Um bom tempo e o vento sopra para lá O mau tempo que passou Sempre passa, passará Não fica aqui, o nosso amor é movimento A gente se pega, não rola na cama É gostoso no teu tempo, meu amor Cafuné, cheiro no cangote Coisas leves, você fala para mim Coisas leves, minha oferta, meu amor É gostoso no teu dengo, meu benzinho Cafuné, cheiro no cangote Coisas leves, você fala para mim Coisas leves, minha oferta, meu amor É gostoso no teu dengo, meu benzinho Cafuné, cheiro no cangote Tô pra viver nesse cangote Cheiro de olô do axé Eu, 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 eu Tô pra viver nesse cangote Trono onde eu guardo o inferno Amor, meu coração Amor, meu coração Amor, meu coração Na tua mão É festa Ai, tô pra viver nesse cangote Cheiro de olô do axé Cheiro de olô do axé Eu, 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 eu Tô pra viver nesse cangote Tô pra viver nesse cangote Trono onde eu guardo o inferno Tambor, meu coração Tambor, meu coração Na tua mão É festa Tambor, meu coração Na tua mão É festa Coisas leves Coisas leves Você fala para mim Coisas leves Me oferta, meu amor É gostoso no teu dengo, meu benzinho Cafuné Cheiro no cangote Coisas leves Você fala para mim Coisas leves Me oferta, meu amor É gostoso no teu dengo, meu benzinho Cafuné Cheiro no cangote Obrigada, gente Delicinha, né? Esse é o tempero que a Bahia coloca no Forro Jazz Até o tempo duas Obrigada, gente E aí Obrigado.